Olá, tudo bem? Estou passando por aqui para lembrar a você que termina nesta sexta-feira, 17 de setembro, o prazo para inscrição de trabalhos no Prêmio Latino-Americano de Excelência e Inovação em PIA, o nosso troféu Jatobá PIA. Como você sabe, esta iniciativa, que entra em seu quinto ano consecutivo, é um projeto assinado pelo GECOM, Grupo Empresarial de Comunicação, do qual a Mega Brasil é signatária. Então, se um ou mais dos seus clientes deu a você a oportunidade de desenvolver um trabalho bacana, com uma boa repercussão e resultados, não deixe que ele termine numa gaveta. Inscreva seus trabalhos nesta edição do Jatobá PIA, compartilhe esta experiência com o mercado e, além de concorrer ao Troféu Jatobá, você vai inspirar outros colegas da comunicação empresarial e contribuir para o aprimoramento do setor como um todo. Então, anote, nesta sexta-feira, 17 de setembro, termina o prazo de inscrição de trabalhos para esta edição do Jatobá PIA 2021. Mas tranquilize-se, porque o prazo de inscrição termina nesta sexta-feira, mas você poderá enviar o material completo para concorrer ao prêmio até a próxima sexta-feira, 24, dia 24 de setembro. Corra! Separe seus cases campeões e faça a inscrição até esta sexta-feira, 17 de setembro, e boa sorte! A gente se vê no dia da entrega do Prêmio Jatobá PIA 2021. Até lá!